Leba, pergunta, visto que não é válido pagar R$ 23 mil na R15, qual outra moto posso comprar com esse mesmo valor zero quilômetro? Altura 1 metro e 67, peso 75 quilos, usaria para rolê, lazer e cidade? Ah, Leba, presta atenção. Um inscrito meu fez um comentário muito interessante, ele disse assim, cara, a R15 custa R$ 25 mil em algumas cidades do Brasil, em algumas regiões. Eu vi alguns relatos de R15 custando R$ 27 mil e outros relatos, e aí quanto mais vai subindo, Norte, Nordeste, as montadoras Yamaha e Honda vão abusando do consumidor, cada vez mais. E esse meu inscrito, que eu faço questão de dizer o nome dele, porque ele sempre faz comentários relevantes. Eu fico muito feliz porque vocês são inscritos altamente qualificados, e eu gosto muito. Eu sei cada inscrito que faz comentário relevante, e esse é um dos inscritos que eu já, inclusive, citei um post dele, um comentário, e agora vou citar novamente, porque é um cara que sempre está fazendo comentários relevantes. Seja concordando com o meu ponto ou discordando, não importa. E o nome dele, o nick dele é o Rubens Cardia, ou Cardia. Rubens, um beijo pra você, quero deixar claro aqui de novo. Gosto muito dos seus comentários, você é sempre relevante, sempre sensato, independente se você concorda com o meu ponto ou não. Então, presta atenção no que o Rubens comentou, e tem tudo a ver com a pergunta do Leba. E aí o Rubens, eu fiz um print aqui porque eu queria fazer um corte, e ele diz o seguinte, a Ninja 300, Kawasaki Ninja 300, está em promoção e sai por R$ 29 mil. R$ 4 mil, R$ 4 mil a mais que a R15. Então vamos lá, vamos no site da Kawasaki Brasil, e eu faço questão de mostrar, porque vale a análise, vale a reflexão. No vídeo de hoje que eu lancei, fazendo uma crítica severa à Yamaha do Brasil, teve chupador de picolé de chuchu que nem, a cara nem, sabe, nem balançou, sabe, nem ardeu, na realidade, defendendo o indefensável. Convido vocês a ler os comentários do vídeo da R15 por R$ 25 mil. Gente defendendo isso, tinha gente dizendo que vale o preço. Galera, deixa eu voltar pra cá, já já eu volto, mas só pra olhar pra vocês aqui. É sério, eu li gente defendendo, dizendo que é uma moto de 18 cavalos, de 155 centímetros cúbicos de cilindrada. A moto é excelente. Defendendo, dizendo que vale, vale R$ 25 mil e vale mais. Obviamente que são as pessoas do viés de confirmação, são pessoas que compraram a moto, provavelmente ainda não receberam, agora em fevereiro nem todo mundo recebeu. Mas quem tá assistindo depois, provavelmente as pessoas já vão ter recebido, né? Mas agora, no dia 15 de fevereiro de 2024, nem todo mundo recebeu. Comprou no ano passado e muitos ainda não receberam. A Yamaha teve problemas com a distribuição das motos de outubro a dezembro de 2023. Mesmo a gente agora em 2024, nem todo mundo recebeu. Ah, mais uma coisa. Em janeiro, a moto deu pau. Deu problema, problema seríssimo no motor, erro de montagem. E aí a Yamaha teve que suspender a montagem das motos pra ver qual era o problema. Só pra vocês entenderem. E aí teve ainda Caboquinho defendendo o preço de R$ 25 mil e dizendo que ela vale mais. É o viés de confirmação, é o pobre Premium Plus brasileiro querendo valorizar o que tem pra poder dizer que fez um bom negócio e que é diferenciado. Esse é o típico pensamento do brasileiro ferrado. Eu preciso ter um produto que tenha um valor agregado, mais caro, pra poder me valorizar. Ele não pensa que, bom, vamos popularizar, vamos deixar um preço legal que todo mundo possa comprar. Não, porque eu quero ser diferente, eu quero ter um produto exclusivo. Mesmo sendo uma moto de 155 cilindrados, de 18 cavalos. Mas é cabeça de cada um. Então tinha gente defendendo o preço. Tinha gente me criticando. Teve gente me ameaçando dar porrada. Teve gente ameaçando me dar porrada na rua. É sério. Dizendo que bate em mim fácil. Que se me achar na rua vai me dar porrada. Teve gente criticando. Teve gente dizendo que eu não tenho... Eu não tenho bom senso, que eu tenho pirracinha com moto esportiva. Sendo que eu já tive um monte de moto esportiva na minha vida. De quatro cilindros, muito antes do canal. Eu já tive um monte de moto esportiva. E eu tive moto esportiva mesmo. Não Sport Touring somente. Eu tive moto esportiva com semi guidão. Moto esportiva mesmo, de mais de mil cilindradas. Mas eu não tinha canal na época. Eu sou das antigas, galera. Eu já tive muitas motos. Que não vem ao caso eu ficar dizendo aqui quantas motos eu tive. Mas eu tive algumas motos. E eu não preciso ficar aqui dizendo. Eu acho que é desnecessário. Mas às vezes a gente precisa lembrar essas pessoas. Então eu não tenho birra com moto esportiva. Eu já tive moto esportiva. Eu gosto de moto esportiva. E hoje nós temos um problema muito sério com as pessoas e os jovens. É a falta de leitura e a falta de interpretação. Então as pessoas não querem interpretar. E elas têm uma deficiência nativa. Uma deficiência de educação mesmo. Educação escolar. Falta de interpretação. E aí eu convido vocês todos a assistirem ao vídeo que eu fiz. Eu vou deixar na descrição o vídeo. E vou botar um card em algum lugar. Para vocês entenderem que em momento algum do vídeo eu falei mal da moto. Eu não disse que a moto é ruim. Inclusive eu enfatizo no vídeo. A moto é boa, mas ela não vale. Qual é o problema de dizer isso? Qual é o problema de dizer que a moto é boa, mas ela não vale? Então as pessoas têm problemas de interpretação. Eu não fico me consumindo por isso. Eu não estou fazendo vídeo porque eu levei para o coração. Eu só estou dizendo que isso é um problema. A falta de interpretação das pessoas faz com que as próprias não tenham o mínimo de consciência do que estão falando. Elas falam sozinhas. Porque a grande maioria do público entendeu a mensagem. Se indignou com o preço da moto. E eu sinto muito para essas pessoas que querem o viés de confirmação. Têm uma deficiência de interpretação. Visual, inclusive. Não é só de texto. Elas provavelmente nem leem. Mas de visual. De entender o que a pessoa está falando. Ou seja, sendo que eu falo um português bem claro. Então vamos lá. O Rubens Cardia. Ou Cardia. Que eu peço desculpas que eu não sei a pronúncia correta. Ele falou da Ninja 300. E olha só, gente. A Ninja 300. Ela está com preço público sugerido. PPS. De R$29.990. Está aqui. Não sei se dá para vocês verem. Mais o frete. Preço público sugerido R$29.990. Ou seja, R$5.000 acima de uma R15. E aí vamos. Então, pode haver especificação técnica dessa moto. Para a gente entender os absurdos. As diferenças abissais entre uma R15 e uma Kawasaki Ninja 300. Essa R15 que a Yamaha trouxe para o Brasil, ela é defasada. A R15 lá de fora já é atualizada. Eles pegaram a R15 que saiu de linha na Europa. Mais uma vez a Yamaha decepcionando você, chupador de picolé de chuchu. E vocês são incansáveis. Vocês continuam sendo pseudo acionistas da Yamaha. Não ganham nada com isso. Ganham realmente o refugio. Isso é refugio. Essa é uma moto que lá na Europa foi descontinuada. Tem uma outra versão. Ah, mas tem o mesmo motor. Mas não é a mesma moto. O design é outro. A qualidade da moto até melhorou. Então, é uma moto já atualizada. Esta moto que eles mandaram para o Brasil é uma moto que não se vende mais lá na Europa. Esse modelo. E aí, por que a Yamaha faz isso? Vai saber o porquê. Por isso que eu digo, a Honda, ela trouxe as motos atualizadas da Europa. Ou seja, se tem uma CB500X atualizada na Europa, dois anos depois está aqui. NC 750X, dois anos depois está aqui. Foi lançada a Hornet 750 e a Transalp. Pode ter certeza. Dois anos, essas motos estarão aqui no Brasil. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sem fã boizismo. Sem ser fã bobão. Então, está aqui. R15, ABS. É uma moto que já foi descontinuada na Europa. Ou seja, essa moto aqui, essa versão, ela é diferente do que é vendida na Europa. Refugo. E aí, vamos lá? Vamos para a especificação técnica? Para a gente ver o que ela tem? O que ela não tem? Vamos para o... Super trunfo? Bora para o super trunfo. Mas antes, vamos voltar lá para a Kawasaki Ninja 300. Eu estou com a Versys na cabeça. É uma moto esportiva, puro sangue, esportiva nata, assim como a R15. É uma moto que foi descontinuada aqui no Brasil. Eles tiraram e no ano passado, em 2023, eles trouxeram novamente. Inclusive, esse mesmo motor é utilizado na Versys X300. Por isso que eu tinha falado a Versys X300, que estou com essa questão do motor que é compartilhado. E também compartilhado com a antiga Z300. Essa moto, ela foi descontinuada, se não me engano, em 2018 ou 2019, com a chegada da Z400, a Ninja 400 também. As duas com motor 400, excelente, 48 cavalos. Sendo que esta moto tem 40 cavalos. Então, a gente está falando de uma moto que lá atrás, 2018 até 2018, já tinha 40 cavalos. É uma moto que tem um painel lindo. É uma moto que sempre teve uma performance boa. Sempre foi uma moto que eu recomendei aqui. Eu digo principalmente da Z300, que eu já testei. Essa moto eu já testei também. Gente, é excepcional, é linda, qualidade Kawasaki. Falando da qualidade da moto, eu não tenho crítica nenhuma. Aí tem gente que fala, essa moto dá pau na biela. Isso aí dá pau na biela para o cara que está afim de quebrar essa moto. O cara que está sempre passando do limite operacional da moto. Por isso que vocês veem algumas dessas motos quebrando. Então, é o cara que é piloto de sei lá o quê, que ele diz que essa moto não presta. Essa moto é muito boa. Você respeitando os regimes da moto, ela atende muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o super trunfo. Especificações da moto. Então, vamos lá. Vamos para as questões tecnológicas. Embreagem assistida e deslizante. Enfim, válvula de aceleração dupla. Indicador de pilotagem econômica. Está dizendo se você está na rotação econômica. ABS. Motor 39 cavalos. A gente fala que são 40, mas são 39. 2,8 kgfm a 10.000 rpm. Ou seja, é uma moto com motor girador. Entrega torque. Esses 2,8 só entrega lá em cima. Então, é uma moto que realmente, em baixas rotações, ela não tem um torque muito bom. É uma moto mais para rodovia, pista. São 296 cm³ de cilindrada. Taxa de compressão 10,6 para 1. 8 válvulas. Enfim, aquela coisa toda. 6 velocidades. Um câmbio de 6 velocidades. E está aqui a moto. Ela foi renascida das cinzas. Em relação à sua descontinuação com a vinda da Ninja 400. A Kawasaki trouxe essa moto no ano passado. Na minha opinião, para que ela se tornasse uma moto tampão. Para que tanto a Ninja 400 como a Z400, elas não caíssem tanto o preço. Então, eles colocaram essa moto. Isso é uma opinião minha, muito particular, de análise de mercado. Eles colocaram a Ninja exatamente para que ela não permitisse uma queda abrupta do preço da Z400 e da Ninja 400. Coisa que aconteceu entre 2022 e 2023. Teve uma queima de estoque absurda que o preço de uma Z400 foi quase 30 mil reais. E uma Ninja 400 ficou nessa faixa aí. Os caras baixaram muito o preço. Ou seja, era quase o preço de uma Ninja 300. E aí, a Kawasaki pensou bem. Não, espera aí. Não vamos deixar isso acontecer, não. Então, na minha opinião, eles trouxeram essa moto para que ela fosse uma moto tampão. Então, a gente está falando de uma moto que, obviamente, não tem LED. Ela é halógena. Toda halógena. É uma moto que já está bastante defasada. Mas é uma baita de uma moto, né? Vamos ver a galeria de fotos. Está aqui a moto. É uma moto linda, né? Alguém tem dúvida que essa moto é linda? A Kawasaki tem feito promoções para os modelos 23-23, que valem a pena ainda, e vendendo por 29 mil. Às vezes, você consegue até mais barato, incluindo o frete. Dependendo do local, dependendo da concessionária, você consegue comprar com o frete incluso por 29 mil reais. Então, você coloca mais 5, 4 mil reais, dependendo do preço que você achar a R15, 24, 25 mil. Você coloca entre 4 e 5 mil reais a mais e você vai ter uma moto de 39 cavalos. Comparado com os 18 cavalos. Mas vamos lá. Vamos tirar essa dúvida? Vamos lá. Vamos para a R15. Motor 1,5 kgfm. A 8.500 rpm. Quanto é que tem a Ninja? 2,8. 2,8 a 10 mil. E essa aqui tem 1,5. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. 1,5 a 8.500 rpm contra os 2,8 a 10 mil rpm. E aí nós temos uma taxa de compressão de 10,6 para 1 contra uma taxa de compressão de 11,6 para 1. E cilindrada, 155 cilindrada, centímetros cúbicos de cilindrada contra os 296 centímetros cúbicos de cilindrada. Então eu estou fazendo tirar tema aqui real para vocês, tá? A moto, a R15, ela tem 18,8 cavalos a 10 mil rpm. Enquanto a Ninja, desculpa gente. A Ninja, ela tem 39 cavalos a 11 mil rpm. 39 contra 18,8 cavalos. Por 5 mil reais de diferença. Comando variável de válvula, né? É uma moto que tem esse comando variável de válvula, uma moto excelente. Eu não estou fazendo uma crítica negativa, ok, pessoal? Não é uma crítica negativa a R15, de forma alguma. Mas eu estou fazendo um comparativo para o chupador de picolé de chuchu. Para não ter argumento contra fatos, não há argumentos, tá? Para quem acha que vale o preço você pagar quase 30 mil reais numa moto de 18,8 cavalos. Não vamos falar de cilindrada não, vamos falar de potência. Porque potência é torque vezes o rpm. Mas vamos ao preço da moto, preço público sugerido. Vamos ver aqui o preço público sugerido dela. R$ 20.590,00 mais frete. O frete, eles especificam aqui, que é frete e seguro de frete, de R$ 764,00. Vamos para R$ 21.354,00. Essa moto, ela foi anunciada lá no início a preço de lançamento de R$ 20.000 a R$ 21.000,00. Eu, logo que essa moto foi lançada, eu disse, gente, essa moto vai bater R$ 25.000,00. E as pessoas vão ter que fazer escolhas. Elas vão ter que escolher entre a FZ25 ou a R15. Está tudo certo, porque a R15 é uma moto excelente, mas é uma moto nichada. Nichada. E muita gente dizendo, você está doidão, você está doidão. Essa moto, ela não vai ter esse preço, não vai ter esse preço. Bateu. A moto sequer foi entregue para a maioria das pessoas, dos compradores. A moto já está estourado o preço, já está R$ 25.000,00, R$ 27.000,00, R$ 30.000,00. Algumas pessoas relatando, que eu acho meio absurdo. E se for para comprar uma moto dessa, de 18.8 cavalos, uma moto de 155 cm³ de cilindrada, uma moto simples, básica, boa, não estou dizendo que é ruim, não. É melhor pegar uma dessa, vocês não acham, não? Você paga mais R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, pega uma dessa. Ah, mas não tem, farol LED, não tem isso. Espera aí, gente, mas a gente está falando de uma moto superior. Uma moto muito superior. Ah, tio Chico, mas tem o custo de manutenção. Verdade. Mas se a gente está falando de moto, boa, qualidade, por um preço, e moto que não quebra. A gente está falando de Kawasaki, que faz parte também das quatro japonesas. Alta qualidade, moto durável, moto boa, se bem cuidada, dura muito. Consome mais, custo de manutenção é muito maior, seguro é maior, tudo é mais caro. Mas qual é mais moto? Vamos falar agora de moto. Olha para cá, gente. Qual é mais moto? Você vai falar que esta moto é inferior a esta? Você é doido de dizer que aquela moto é inferior a esta aqui? Esta moto, R15, é inferior a esta? É. Você vai dizer que esta é inferior a esta aqui? Na realidade? Eu quero ver o doido. Porque vai ter doido dizendo que a R15 é melhor do que esta aqui. No super trunfo, esta é melhor. Se você colocar na ponta do lápis, em relação ao custo-benefício, esta é melhor, porque vai lhe entregar a mesma diversão. Eu concordo. Eu concordo. Esta aqui, por muito menos, e por muito menos o custo de manutenção, vai lhe entregar a mesma diversão. Qual a diversão que eu estou falando? Você fazer curva, você ter uma moto esportiva, uma moto linda, uma moto que vai lhe trazer esportividade real. Eu concordo. Por isso que eu digo, a interpretação das pessoas é muito complicada. Porque eu não estou criticando esta moto. Eu estou dizendo que ela é menos moto do que esta. Mas no custo-benefício e na diversão, esta é maior. É melhor. Você vai pagar menos e você vai ter praticamente a mesma diversão. Se para você, velocidade e diversão, esquece. Esta moto aqui não vai ser a mesma coisa que esta. Esta é melhor na velocidade do que esta. Mas se você quer um custo-benefício, uma manutenção baixa, consumo de combustível menor e um custo de aquisição menor e a diversão de você ter uma moto esportiva, esta é melhor do que esta. Agora, o chupador de picolé de chuchu dizer que vale a pena pagar R$ 25 mil nesta moto do que pagar R$ 29 mil nesta é doidão. Esta é a minha argumentação. E foi o que o Rubens Cardia escreveu lá no post. E é isso que me deixa incomodado no consumidor brasileiro. O viés de confirmação é tão louco que a galera, ela alucina. O brasileiro fica alucinado e fica querendo justificar o injustificável. Você tem uma moto muito superior em todos os aspectos. Eu estou falando todos os aspectos, galera. Todos. E você justificar que esta moto, ela vale o que está sendo cobrado. Este é o meu ponto do vídeo. Este é o ponto da minha análise. E não dizendo que esta moto não presta e esta aqui presta. Não é isso. O que eu estou dizendo é que esta é melhor do que esta. Esta aqui. Mas esta não é melhor do que esta em relação ao preço. É melhor pagar esta. Quem gosta de esportividade vai ter muito mais moto com a Kawasaki Ninja 300. Tá bom? Então este é o argumento. Eu sempre gosto de trabalhar aqui com argumentação, apresentando fatos, dados, números e contra fatos. Não há argumentos. Então não adianta a galera aí apaixonada, alienada. A brasileira é muito alienada. É muito alienado. Não adianta ficar nessa alienação, galera. Que todo mundo perde. Aí a Yamaha vai continuar subindo o preço desta moto. Ela vai chegar aos absurdos 30 mil. Enquanto a Ninja 300 vai continuar no mesmo preço. Eu bato a aposta com vocês. Vai ter caboclo maluco pagando 30 mil na R15. E não paga 30 mil na Ninja 300. Agora, tem uma questão que é o acesso. E eu tenho que também ser justo. A maioria absoluta dos brasileiros não terão acesso a Ninja 300. Porque Kawasaki está muito pouco. As concessionárias Kawasaki são muito poucas no Brasil. Estão pouco distribuídas no Brasil. Isso é fato. Tem mais concessionária Yamaha do que Kawasaki. Isso é um fato, tá gente? Não é uma constatação. Não é um fato. É só olhar quantas concessionárias Kawasaki tem no Brasil e quantas Yamaha. Mas, ainda assim, não justifica pagar 25 mil no R15. Esse é o ponto. Eu estou repetindo, sendo redundante, porque eu sei que vai ter gente que não vai conseguir interpretar. Tá bom? Deixa aí sua opinião. Eu estou repetindo. Eu estou repetindo. Legenda Adriana Zanotto